Tudo começou logo após o fato, a gente teve um local, já com a Polícia Militar também lá, a gente começou a coletar várias informações. Pessoas anônimas já apontavam a autoria dos dois indivíduos, a gente só precisava coletar mais provas. Então, nesse período de 24 horas, a gente conseguiu alguns elementos para ratificar a prisão dele. E no momento interrogatório, com esses elementos já em mãos, nós mostramos os autores e acabou que um deles abriu o jogo, confessou, falou a motivação, falou como foi a execução, confirmou a participação do outro envolvido. Então, o APFD foi bem robusto no final. O maior de idade que confessou, o menor a princípio não negou, mas tudo leva a crer que havia duas motivações. A primeira foi porque a vítima teria provocado a mulher do adolescente, teria assediado ela, e também a suspeita, que nós já estamos trabalhando há um pouco tempo, que está se formando um grupo de gangues ali, para vingar a morte de outras pessoas que ocorreram no passado. E esse adolescente também estaria supostamente envolvido nessas gangues, que iriam possivelmente assassinar um desses indivíduos daqui a alguns dias. A própria família dos envolvidos, até eles sabiam do fato, mas sem a denúncia anônima que surgiu aí, dita aos policiais, a gente, quando tem um homicídio, procuramos investigar o mais rápido possível para mostrar, de certa forma, que se porventura, amanhã ou depois, o indivíduo pretender matar alguém, nós vamos correr atrás. Na verdade, o homicídio, quando ocorre, ocorrem outros crimes também, né? No decorrente do homicídio, ocorre roubo, furto, acontece tráfico de drogas. Então, assim, o homicídio é o crime mais grave do Código Penal. Por mais que seja um indivíduo voltado à prática delituosa, se amanhã ou depois nós falamos assim, ah, vamos deixar todo mundo morrer, então, matar, aí vai acontecer furto, vai acontecer roubo, aí ninguém vai ter paz, independente de quem seja a vítima, a polícia vai correr atrás. Esse é o papel dela.